Muito bem, nós aqui da Rádio Najwa, estou aqui também ao lado da Nadir Vojvoda, faz parte da organização este grande evento aqui em Prudentópolis, hoje dia 24, o dia nacional também aí, comemorado em Prudentópolis da comunidade ucraniana, um grande evento. Um grande evento e já é o quarto, e a cada vez é melhor e mais organizado, com mais participação do público, e isso é muito importante para a comunidade, visto que nós temos o dia da comunidade ucraniana como decreto nacional, decreto estadual e municipal também. Explicando, o que seria essa noite do Vareniki para os ouvintes da Rádio Najwa? A noite do Vareniki surgiu porque nós gostaríamos de reunir a comunidade, e um dos pratos típicos da Ucrânia são os Vareniki, que são os pastéis cozidos, e nós fazemos aqui vários sabores, salgados e doces, então, para reunir a comunidade em torno da mesa. A comissão realmente esteve aí, feito com essa boa presença do público? Com certeza, nós inclusive estamos pensando como será o próximo evento, no ano que vem, porque a cada ano que passa, aumenta a procura das pessoas. Por exemplo, este ano nós começamos a vender os ingressos, na segunda, na quarta-feira não tinha mais nada, então nós estamos pensando como vamos fazer para acolher mais pessoas. Mas que também essa presença da cantora, você vai falar o nome aqui, você pode falar melhor o nome dela, que esteve fazendo um espetáculo, realmente um show maravilhoso. Nós, na verdade, começamos o ano passado a trazer cantores internacionais, da Ucrânia principalmente. Então, nós trouxemos o ano passado o Taras Kutsch, que foi de extrema importância, abriu as portas para nós, e ele mesmo que indicou a Natal Kakarpa, que este ano está aqui. Ela é uma cantora de renome internacional, já cantou em mais de 20 países, ela é muito conhecida na Europa, e graças a Deus conseguimos trazer a Natal Kakarpa para cá. Ah, gostaria de completar que ela tem uma turnê por ocasião do Dia da Comunidade Ucraniana aqui, ela também vai se apresentar em Foz do Iguaçu, na sexta-feira, agora dia 30, e já na sequência, no sábado, ela vai se apresentar em Encarnacion no Paraguai também, lá tem grande concentração de ucranianos. Diretamente de Prudentópolis, sobre o Dia da Comunidade Ucraniana, para a Rádio Najwa, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.